A Prefeitura de Teofilotone, por meio da Secretaria de Saúde, celebrou uma importante parceria com a Unimed Três Vales. O objetivo principal é ampliar o acesso da população a exames de imagens essenciais, como ressonância magnética, ultrassom e tomografia. Essa iniciativa visa agilizar o diagnóstico e o tratamento de diversas condições de saúde. Futuramente, estão previstas outras novidades nessa parceria. O doutor Edilânio Souza, secretário de Saúde de Teofilotone, será responsável por fornecer mais informações sobre os próximos passos dessa colaboração. Pois é, aqui o secretário municipal de saúde, mais uma vez, dessa amada cidade chamada Teofilotone. É com muita satisfação que a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, nós conseguimos um pleito muito interessante, que é com uma das maiores instituições de saúde do Brasil, uma instituição respeitada, que é a nossa unidade chamada Unimed. A Unimed, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, nós formamos uma parceria onde a Unimed estará atendendo os nossos clientes aqui da Secretaria Municipal de Saúde, do nosso município de Teofilotone, estará atendendo para fazer os exames de imagens. Então, a partir de hoje, dia 26 de fevereiro de 2024, nós já estaremos encaminhando o primeiro paciente que irá fazer ressonância, mas também tomografias, ultrassons, provavelmente, e em breve também, então logo o hospital da Unimed esteja aberto, nós iremos fazer outros exames como colonoscopia, endoscopia. Então, é isso aí. É uma parceria muito grande que outrora nunca houve na saúde em Teofilotone, que é a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura, nosso amigo aqui, Daniel, manda um grande abraço. Nós estamos aqui fomentando para a nossa amada cidade chamada Teofilotone. Meu muito obrigado e, olha, virá mais novidade na saúde. Grande abraço a todos vocês.